Entre na sua cela! Rápido, rápido! Não tenho tempo pra alerteza! Olha esse lugar! Está tudo uma bagunça! E que tipo de monstro usou o banheiro? Que viação elétrica insegura! Ah, não! A minha filha e eu não podemos ficar aqui! Ah! Taregas! Mamãe está aqui! Por favor, nos deixe ir! Não podemos ficar aqui! Fala com a minha mão! Não! Meu Deus! Como elas vão sobreviver? Vem aqui! Mangas pra cima! Ah! Isso dói! Próximo! Ah! Próximo! Ah! Quem é o próximo? É você, garotinha? Vem aqui! Eu estou com medo! Ai, não! A seringa dele parece uma agulha monstruosa! Preparada? Ah! Vai ser uma picadinha de formiga! O que foi? Eu odeio agulhas! Ai, que situação! Como eu posso convencê-la a tomar a vacina? Oh! Grampos de cabelo de borboleta? Já sei! Vou colocar na agulha pra que não seja tão assustador! Uau! Uma borboleta está em mim! Funcionou! Vacinação completa! Não foi tão ruim, não é? É a sua vez agora, policial! Eu? Não! Olha só! Você é mais corajosa que o policial! Uau! Olha só quantas cerejas! Eu amo tanto essa fruta! Vou comer todas! Nada pode me parar! Uau! Uau! Oh! Paleta de engasgo! Molly! Vem aqui, querida! Ai, não! Vamos! Desembocha! Vai! E lá vão os caroços das cerejas! Uau! Isso é um tiroteio! Tá chovendo bala! Salve-se quem puder! Acabou? Ah! Eu tô bem! Só respira fundo, vai! O que eu faço? Olha! Uma garrafa de Coca-Cola? Vou colocar uma cereja no topo da borda e enfiar um canudo pra empurrar o caroço da cereja pra fora! Um já foi e agora o resto! Você não sabia que eu sou uma especialista nisso? Posso fazer de olhos fechados! Obrigada, amor! Nossa! Parece que alguém tomou um banho de gosma! É a Molly sofrendo de um resfriado! Deixa eu limpar esse catarro pra você! Não se preocupe! Eu trouxe xarope pra tosse! Eu não gosto! Eu não quero isso aí! Eu quero aquilo! Quê? Hora do lanche! Mal posso esperar pra experimentar esses sprays de doce! Nossa! Tão azedo, mas tão bom! Hã? Tá vazio! Então tchau! Um spray de doces! Hum! Parece um tesouro pra mim! Consegui! Tá vazio! Espera! Eu tenho uma ideia melhor! Você quer spray de doce, né? Sim! Então feche os olhos primeiro! Ok! Vou trocar o doce pelo xarope pra tosse! Lá vai! Hum! Que gostoso! E eu tenho certeza de que você vai se sentir melhor! Hum! Concentre-se! Uuuh! Os morangos estão à solta! Ufa! Que alívio! Papel de jornal? Eu não sei o que fazer com isso! Que engraçado! Que cheiro é esse? Não sou eu! Mãe! Aqui! Que cheiro de ovo podre! Eu não aguento! Meu Deus! Ei! Esse cheiro está vindo de você! Deixa eu ver! É! Você não limpou a bunda! Volte lá, querida! Você realmente deixou cair uma bomba aqui! Eu não sei como me limpar! Eu não consigo pensar com esse cheiro! Espera! O policial está inconsciente e os balões estão ali! Agora é a minha chance! Agora não é hora de festa! Então qual é o plano da mamãe? Vou te ensinar como limpar o bumbum! Vamos usar Nutella como exemplo e espalhar entre os balões! Viu? Agora, pra limpar, tire a mancha com um lenço de papel! Quando terminar, dobre bem e jogue fora! Agora você! Ok! Deixa eu tentar! Limpando assim... Consegui! Bom trabalho! Chega de bombas fedorentas, hein? Deixa a gente sair! Cala a boca e fica aí! Cuidado! Como ousa machucar a minha filha! Meu Deus! Isso é uma emergência! Eu vou chamar o médico! Ali está ele! Entre, doutor! Parece que alguém se meteu em apuros, não é? Não se preocupe! Essa máquina de raio-x nos dirá o que há de errado com a sua mão! Opa! Seu pulso está quebrado! Quebrado? Oh, não! Minha pobre filhinha! O que podemos fazer? Parece que teremos que colocar um gesso! Um martelo e um cinzel? Não me machuque! Vai ser rapidinho! Olha só! Prontinho! É tão desconfortável! Obrigada, doutor! Ela só precisa usá-lo por um tempo, tá bom? Tira isso de mim! Não, Molly! Você vai se machucar! Como eu posso brincar com esse gesso? Deixa eu pensar... A manopla do infinito de Thanos? Já sei! Vou transformar seu gesso na manopla dos Vingadores! Uh! Eu tenho o poder de encaixe também! Eu quero que o médico vá embora! Não! O que você fez? Só fazendo médicos assustadores desaparecerem! Vocês nunca vão adivinhar onde a Molly esconde o estoque de comida! No banheiro! Aí está o meu hambúrguer de Pikachu! Eu estava esperando por isso! Hum! Que delícia! Essas cenouras estão crocantes! Hã? Molly? O que você está comendo? É o meu hambúrguer do Pikachu! Mais uma porcaria? Chega, mocinha! Você vai comer mais verduras a partir de agora! Ótimo! O médico está aqui! Venha comigo! Doutor, você pode ensinar a minha filha a ser saudável? Ela continua comendo besteiras! Uma foto do Pikachu? O que o doutor está planejando? Olha esse Pikachu! Ele está doente! Quer saber por quê? Vamos cortá-lo para descobrir! Incisão no estômago! Tanto líquido tóxico está saindo! Isso é tão nojento! É tudo porque ele comeu muita besteira! Agora vamos limpar isso antes de passar para a extração! Vamos ver... Pizza... Fritas... Hambúrguer! Tanta besteira! Como isso coube aqui? Vou substituir por brócolis... Água... E uma maçã... Um gesso para costurar... E o Pikachu está saudável e forte novamente! Você viu tudo isso? Agora, coma mais verduras! Isso é tão assustador! Mãe, me dá essa cenoura! Eu preciso ser saudável e forte! Bom trabalho, super garota! Preciso lavar o rosto! Meu Deus do céu! O que foi? Mole? Deixa eu ver... Espinhas? Ok, escute! Vou estourá-las uma a uma! Prenda a respiração! Atejam-se! Que diabos é isso? Você! O que você está fazendo? Ops! Desculpa! Já sei o que vai te salvar! Um acessório de bombeamento! Basta pressionar sobre a espinha para começar a bombear o pus! Eu não vou comer queijo por um bom tempo! Minha testa está tão lisinha! Inteligente, né? Minha mãe é a melhor! Meu pirulito precisa de algo a mais! Eu amo esses doces! Não posso esperar para dar uma mordida! Nham! Ai não! O dente da Molly está solto! O que aconteceu? Pobre dente! Temos que removê-lo imediatamente! Ai não! O que eu faço? Ahá! Um barbante! Faremos isso à moda antiga! Vou enrolar um barbante no seu dente e amarrar a outra ponta na grade! Preparada? Um, dois, três! Policial! Socorro! Pá, pá, pá! Parece um pedido de socorro! Quando o policial abre o portão, o dente da Molly também é arrancado! Mas isso aí não fazia parte do plano! O dente ainda está aqui! Que fracasso! Uma arma Nerf? Eu já sei! Por favor, não atire em mim! As balas da Nerf são muito mais rápidas, então vão enrolar a outra ponta da corda em volta de uma bala! Preparada? Atirar! Funcionou! Meu dente soltou e se foi! Deixa eu ver! Bom trabalho, querida! Você foi tão corajosa! Ainda bem que a bala foi direto pra parede! Ufa! Agora vamos chamar a fada do dente! Uau! A Molly fez hambúrguer com massinha! Isso parece tão bom! É hora de um teste de sabor! Não! Pare! Ai-há! Você não pode comer... Massinha! Chega disso! Você estragou o túnel! Como a ponte! Ai, agora eu me sinto mal! Deixa eu pensar em algo! Ah! Vamos fazer uma massinha comestível! Eu tô com fome! Ah! Isso é massinha de pizza? Eu posso comer? Sério? Não! Hum! Que gosto incrível! Você também pode comer, mãe! Obrigada, querida! Tá gostoso! Ups! Ainda não terminei aqui! Lascas de um banco? Cuidado! Hã? Ah! Mãe, me ajuda! Para de correr! E mostra o que aconteceu! Ai, meu Deus! Uma farba! Doutor! Doutor! Socorro! A minha filha está machucada! Como posso ajudar? Minha filha tem uma farba! Eu a tenho médicos! Uma farba, hein? Vamos precisar disso aqui, então! Vamos lá! Você pode me mostrar onde está a lasca? Não! Isso é muito assustador! Isso não é bom! Ah! E aquela seringa que você tem aí, doutor? O que a mamãe vai fazer? Mudanças de plano! Eu vou tirar a farba para você, tá bom? Você nem vai sentir nada com essa seringa! Quase lá! Prontinho! Essa farba malvada não vai mais te machucar! Nem doeu! Tá certo! Meu trabalho aqui tá feito! A mamãe tá aqui, querida! Esse peixe tá mesmo cozido? Eu não consigo dar uma mordida! Mãe, meu dedo tá doendo! Por quê? O que foi? Deixa eu ver! Nossa! O sapato dela deve estar muito apertado! Esses dedinhos inchados! Ai, não! Vou soprar pra ver se melhora! Hã? É um palhaço? Ei, senhor! Posso pegar esses balões? Minha filhinha tá triste e eu quero vê-la feliz! Ela não pode ficar triste! Vou mostrar a ela alguns truques! Um balão de cachorrinho! Chega de truques! Vá pra sua cela! O que a mamãe tá planejando com esses balões? Vou cortar uma parte da borda do balão e amarrar no dedão da mole! Cada dedo recebe um balão! Funciona como uma proteção instantânea! Agora, coloque o sapato de volta, querida! Confortável, né? Parece que eu tô pisando nas nuvens! Eba! Ela vai correr a noite toda! Ela vai correr a noite toda!